Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o Vale, realizador desse evento de São Paulo em Debate, em parceria com a CI e também com a TV Bande Vale, nesse importante exercício de democracia. Candidato, a pergunta que eu faço ao senhor tem a ver também com as eleições de 2018 e um pouco com a sua trajetória política. O senhor hoje é candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, partido para o qual migrou esse ano, depois de 19 anos, nas fileiras do PSDB, sigla que governa o estado de São Paulo já há aproximadamente três décadas. Pesquisando aqui na redação, inclusive, para a gente fazer a pauta de São Paulo em Debate, encontrei uma foto do senhor ao lado do ex-governador João Doria, então, candidato em 2018, fazendo aquele famoso Acelera, né, na campanha em Santana do Parnaíba. Naquele pleito, o senhor também apoiou, votou a favor de Jair Bolsonaro, a quem Ciro Gomes, que é o candidato à presidência pelo seu partido, chamou de, abre aspas, picareta bandido que corrompeu os filhos e as mulheres, fecha aspas. Ciro Gomes também classificou Bolsonaro como, abre aspas, uma tragédia criminosa, fecha aspas. E disse ainda, abre aspas, que ele é o maior canalha que a República já produziu, fecha aspas. Ciro Gomes chegou ainda a dizer que metade do eleitorado de Bolsonaro é, abre aspas, nazista, fecha aspas. Eu queria saber se o senhor que trocou de marcha partidária se arrepende de ter acelerado com o Doria e também se o senhor se arrepende do voto em Bolsonaro. Candidato, o senhor tem três minutos, por favor. Guilherme, toda essa história que você relatou aí é a mais autêntica. Eu quero deixar bem claro que eu iniciei minha carreira no PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e lá fiquei por mais de uma década. E sou grato ao partido, sou grato pela minha trajetória lá. E o tempo que estive lá, honrei o partido. Fui o prefeito mais premiado da história do PSDB. Eu fui o prefeito mais premiado da agremiação. E isso que me fez a maior tristeza, porque no meu... Tchau.